Fala pessoal, boa noite, boa noite Juarez, boa noite Nilmar, como é que vocês estão parceiro, tudo jóia, Gustavo, boa noite, pessoal já entrando aí em ponto, 20 e 27, Gui, boa noite, Paulo, José, boa noite, Gonçalo, e aí turma, tudo bem? Boa noite a todos, já vou agradecendo aí a presença de vocês, boa noite irmão, Michele, boa noite, beijo, Gonçalo, pessoal, bem-vindos à nossa quarta live, onde a gente está falando sobre o assunto que é possível viver do cavalo, então assim, se essa é a sua primeira vez aqui nessa sequência de lives, essas lives foram criadas para trazer conteúdo de qualidade para todo mundo que sonha em viver do cavalo, quem é apaixonado por cavalo, então esse é o nosso intuito aqui, tudo isso trazer de maneira simples, objetiva, para você poder implementar isso na sua vida, na sua carreira e seguir os seus sonhos aí, conseguir os seus objetivos, beleza? Galera, se vocês puderem, por favor, compartilhe essa live com seus amigos, hoje a gente vai ter um convidado muito especial, um fera dos três tambores e tem muita coisa para partilhar com a gente aqui, muito conhecimento, tá? Então não esquece, compartilhe aí com seus amigos e nessa live também, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? A gente vai ter algumas novidades bem bacanas que a gente vai colocar, vai estar falando aqui para vocês hoje e nessas lives eu estou trazendo as pessoas que vivem do cavalo há mais de dez anos, tá? São pessoas, todas elas têm esse mesmo perfil, vivem há mais de dez anos do cavalo e vivem muito bem do cavalo, são bem sucedidas. Então a gente está extraindo informação dessas pessoas, né? Dicas dessas pessoas para eles poderem passar isso para vocês. Beleza? Quero fazer sempre, começar com os agradecimentos, quero agradecer a Deus sempre, né? Por nos dar força e nos manter aí no nosso propósito, quero agradecer a minha equipe, a minha família, quero agradecer o pessoal do Instagram, que essa semana nós voltamos aos 10 mil seguidores, quero agradecer o pessoal do TikTok, tá? Que está bombando nossos vídeos lá, a gente tem um vídeo agora que bateu mais de 150 mil visualizações em menos de cinco dias, então a galera do TikTok adora aí nossos conteúdos, quero agradecer a todos vocês aí do TikTok que hoje estão aqui no Instagram para assistir a live. Beleza? E agora eu vou chamar ele que é aquele meu amigo, parceiro, irmão, né? Que é o cara do comercial, aquele cara que fala bem, que traz mensagens maravilhosas e está sempre me ajudando aqui nas lives. Eduardo Matos, está aí companheiro? Está por aí? Vou convidar você, vou chamar você aqui, hein? Caminhos da Ju, bem-vinda, obrigado pelo stories, eu vi lá, valeu pela força, boa noite, meu irmão. Maravilhosa noite, meu parceiro Ricardo, maravilhosa noite, o pessoal já está pegando fogo a live aí, está bonito demais, está gostoso de ver e é bom a gente estar junto novamente nessa terça-feira, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E eu já vou chegando deixando um recado, joga lá já logo de cara. Não esquece, o Ricardo acabou de falar do conteúdo maravilhoso que a gente está entregando, um assunto que está gerando muitos gatilhos aí na galera, a gente anda nas ruas aqui, a gente conversa com os amigos, com o parceiro, com o pessoal do cavalo. Esse assunto é um assunto que interessa muito para todas as pessoas, é possível viver bem do cavalo. Como o Ricardo falou, nosso convidado hoje é mais do que especial, um cara fantástico, um cara que tem uma história maravilhosa, um cara, um mega de um gestor, né, em se tratando de cavalo, nosso amigo Luizinho. Então, compartilha o link aqui, manda um convite para os seus amigos participarem dessa live, curte e deixa o palco aí a folha que nós estamos chegando por aí. Bora! Ô, Du, eu estou achando você muito animado, cara, parece que tem novidade hoje, tem novidade para a gente falar para a turma ou não? Pela sua animação, estou vendo que tem, hein? Na verdade é o seguinte, irmão, só da gente acordar, né, cara, puxar o ar e o pulmão encher de oxigênio, sentir o coração bater, né, velho? Isso já é motivo para a gente estar aí cheio de adrenalina, cheio de vontade, né, cara? Estar entusiasmado é isso aí, cheio de Deus, né, né? Não, e a gente chegar nessa hora da noite, a gente que levanta às quatro e meia, né, velho, que começa às cinco, a gente já está junto desde às cinco, né? Se falar, ninguém acredita, né? Então, nós vamos começar a postar, vamos começar a postar? Desde a primeira hora que a gente começa a conversar? Mas tem novidade, irmão. É isso aí. Vamos começar a postar. Vamos colocar assim. Mas tem novidade, sim, tem novidade muito boa, né? Você já deu um spoilerzinho aí no Instagram, né, da novidade boa que tem aí, né? Já dei. Então, vamos lá, ó. Eu vou falar, a gente começou, Odô, nem sei se você está sabendo, mas a gente já começou a postar os conteúdos agora, os conteúdos mais longos, completos. No YouTube a gente voltou a postar. Então, pessoal, vai lá, se inscreve no canal, é Ricardo Cabalé mesmo. Então, vão ter aulas completas lá no YouTube. Vamos se inscrever no canal, né, curtir os vídeos, compartilhar. Então, a partir de hoje deve começar, acho que, as postagens dos vídeos longos. Então, vai ter bastante novidade lá para vocês. E a gente tem a novidade do Oto, né? Que é o potro que a gente vai fazer o próximo projeto. E chegou ontem. O Fumaça também foi ontem para o novo proprietário. E todo mundo está feliz. O potro chegou bem. O cavalo chegou bem. E, em breve, nós teremos muitas novidades aí a respeito do treinamento do Oto, que é um potro chucro. E a gente vai estar dando oportunidade aí do pessoal estar acompanhando esse treinamento do Oto. Beleza? Que é um potro que vai ser treinado para rédeas, mas vai começar do zero. Então, vai ser um projeto bem legal. Se vocês têm vontade, se tiver alguém aqui que teria vontade de conhecer o projeto, e de acompanhar, fala eu aqui, escreve eu, para a gente saber se vocês estão animados aí. Que nem a gente está, né, Edu, com esse projeto. É isso aí. E lembra-se que aqui no link da bio do Instagram do Ricardo e do link da minha bio, tem o link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. E lá você vai estar recebendo todas as informações, inclusive todas essas novidades que vão rolar em relação a esse projeto do Oto. O Ricardo já postou o vídeo do Oto chegando. Tem muita coisa boa por vir aí. Eu não aguento, minha boca não é baú, eu tenho que falar. Galera que está pedindo curso presencial com o Ricardo, já pode começar a se preparar. Tem novidade chegando aí. Estamos estudando uma maneira de compartilhar alguma coisa com quem não conseguir vir até aqui o Vale do Paraíba. E assim, eu tenho certeza que vocês vão... O negócio vai explodir. Eu estou extremamente entusiasmado com tudo que a gente está vivendo aqui. E outra, é só o começo, não é nem a sombra do que há por vir ainda, do que Deus tem preparado para todos nós. Não é só para eu e para o Ricardo, não. Inclusive, Ricardo, eu quero agradecer aqui o nosso grande parceiro russo, lá do Menezes. Eu estive com o Russo esse final de semana. O Russo também está super entusiasmado aí com tudo que está acontecendo. Então, assim, vamos para cima. Tem muita coisa boa por vir aí. Beleza, turma. Então, agora, a gente vai chamar ele. O Du já falou. Esse cara é um grande empresário. Eu conheço ele há muitos anos. Mas eu tive a felicidade de, ano passado, me aproximar muito dele. Quando, até para minha surpresa, pelo nível que ele tem como treinador e gestor e tudo, ele fez parte da minha turma, a última turma do Método Rock, assim como o Eduardo também. Então, assim, eu tenho muito prazer em receber esse cara hoje, porque eu conheci, além do profissional que eu já conhecia, eu conheci ele como pessoa, como pai, como filho, como marido, como gestor. E é um cara que eu tenho muito a aprender com ele. E, gente, vocês vão poder mandar suas perguntas e que a gente vai estar respondendo. O Luizinho tem muito pra contribuir com a gente. Além de tudo, ele é um grande competidor e ganhador de três tambores. Então, galera, vai ser top essa live. E vamos aproveitar pra gente extrair tudo que a gente puder de conhecimento aí do Luizinho. Quero deixar um abraço aí pro Tonhão, Davi, que entrou aí. E dizer que eu fiquei muito feliz com o Tonhão, mostrando as cocheiras novas dele aí. Tonhão, parabéns, cara. Você é um exemplo pra nós todos. A gente torce muito por você. E logo, logo você vai estar aqui na live, hein, Tonhão. Tá bom? Bacana. Eu vivi do Tonhão também, cara. Abraço, Tonhão. Pergulhoso, cara. Você tá de parabéns. Beleza? Boa noite, Bianca. Luizinho, vou te chamar aqui então, hein? Vamos lá. Vou chamar aqui. Luiz Fabiano Veloso. Eu vou mandar um abraço pro meu amigo Mineiro. Quem? Alô, Mineiro. Meu amigo Mineiro lá, que trabalha com o Francisco do Eduardo do Toque lá. Ah, legal, cara. Legal, top demais. Isso aí. Abraço, Mineiro. Fala, Luizinho. Boa noite, meu amigo. Fala, Luizinho. Boa noite, Du. Boa noite, Ricardo. Rapaz, passou um filme na minha cabeça que é a hora que você começou a falar como esposo, como pai, como filho, como empresário. 40 anos passou rapidinho aqui, cara. Deu uma tremedeira do pé a cabeça. Quero agradecer a você pelo convite. Sou todo ouvido. Tô aqui pra contribuir. E, inclusive, começar dizendo que esse convite aqui da live faz parte de um propósito. Meu objetivo de vida se tornou um propósito. Quando eu falo vida, eu tô generalizando entre a vida profissional e pessoal. Então, gratidão aí pelo convite. E, bora. Vamos começar. Top demais, Luiz. Você é um exemplo pra nós. É um cara que tem o nosso respeito. Até por isso que foi convidado pra estar aqui, cara. Você é merecedor de tudo que acontece de bom na tua vida. E a gente que te conhece um pouquinho mais a fundo, a gente sabe o quanto você é lutador e merecedor de tudo que você tem. Show, irmão. Luizinho. Cara, vou te falar uma coisa. A gente era muito pequeno. Eu ainda não era um cara do cavalo. Eu era aquele moleque curioso. Mas você tá falando aí... Eu sou um saudosista. Eu amo histórias. Eu gosto de entender como que as pessoas chegaram onde chegaram e tudo mais. Eu sou apaixonado por ouvir e contar histórias. E eu me lembro, cara, nos tempos da Fapija, no auge da Fapija, eu me lembro do seu pai, eu me lembro do seu irmão, eu me lembro de vocês, molequinho. A gente nem pensava que tudo ia se transformar. Hoje eu vejo você em um grande empresário, um mega treinador. E você falou, passou rápido, passou. Mas, cara, eu acredito que valeu muito a pena. Seu pai é uma lenda viva aí em São José dos Campos, todo o jacara aí no meio do cavalo. Então, seu irmão é uma grande referência e você não podia ser diferente. A fruta não cai longe do pé, né, irmão? Então, é a gente que tá muito feliz de você estar aqui. Eu agradeço, Eduardo. Agradeço e espero que a gente possa contribuir de alguma forma pra quem estiver do outro lado aí, né? Respondendo perguntas, compartilhando um pouquinho de história de vida. Porque eu costumo dizer, e tá virando um slogan, mas é uma verdade. A minha metodologia de trabalho, de treinamento, pra mim, é uma filosofia de vida. Então, eu costumo dizer que eu vivo do cavalo, eu vivo com o cavalo e eu vivo o cavalo. Tem muita coisa na minha vida que eu extraio do cavalo pra minha vida, no meu relacionamento com as pessoas. E é isso. Tamo aí. Show! Top, Luizinho. Luiz, pergunto que não quer calar. É possível viver bem do cavalo? Ricardo, é possível viver bem do cavalo? Sim. Na verdade, é possível viver bem desde que você tenha definido o que é viver bem. Há tempos atrás, quando falava em prosperidade pra mim, eu pensava em ter grana, ter bens e ter status. E prosperidade, hoje, pra mim, é você estar bem em todo segmento da sua vida. Então, no meu relacionamento com a minha esposa, minha família, eu consigo ter uma vida harmônica. Eu vivo um segundo relacionamento, né? Tenho dois filhos, tenho a Pietra, do primeiro relacionamento, e tenho o José, agora, com a Vitória. E mesmo com a minha esposa e com a minha filha, do primeiro relacionamento, eu consigo ter uma harmonia, consigo ser pai, consigo, como posso dizer, compartilhar e dividir das responsabilidades que eu tenho da minha filha, do primeiro relacionamento. Na minha vida profissional, tudo que eu almejo, baseado em estratégia, em objetivo, eu consigo alcançar. Na minha vida pessoal, com meus familiares, por parte de pai, mãe, eu também me considero bem sucedido. Então, é possível viver bem do cavalo? Sim. E tem uma vantagem. No meu caso, eu não me sinto trabalhando. Tem as responsabilidades? Tem. Tem os estresses do dia a dia? Tem. Porque a partir do momento que você toma a frente de um negócio, a responsabilidade traz, consequentemente, na carona, o estresse, o comprometimento. Então, o que pra alguns, na maioria das vezes, tá vindo pra se divertir no meu CT, que o meu CT tá virando um set de entretenimento. Eu tenho aulas de equitação de diversos segmentos, né? Eu tenho aqui cinco professores. Hipismo clássico, três tambores, equitação fundamental, lúdico, e eu tenho o desenvolvimento humano, que é com o Rafael de Francesco. É um psicólogo, simpatizante de cavalo, cresceu no meio do cavalo, e ele fundiu um trabalho baseado na psicologia, usando o cavalo como ferramenta de trabalho. Então, eu tenho cinco tipos de segmentos aqui de equitação. Tem o pessoal que vem passear cavalo, não tem cavalo comigo. Tem a hospedaria de cavalo, né? A rede hoteleira, né? Os cavalos que ficam aqui hospedados. Então, virou um centro de entretenimento. Mesmo com a responsabilidade de uma frente de uma empresa, eu costumo dizer que meu trabalho é minha terapia. Então, eu digo com toda certeza, é possível viver bem do cavalo? Sim. Desde que você tenha um propósito, tenha uma meta definida, e leve com seriedade, né? Exato. Como qualquer negócio. Exato. Eu acho que o cavalo tem umas particularidades, que ele exige muito tempo e muita atenção, dedicação da gente, né? E, aliás, exige, né, cara? Quando você ama, eu não sinto tanta essa exigência, quando você... Porque é muito comum, às vezes, cara, eu não sei se vocês já se sentiram assim, Mas, muitas vezes, cara, quando eu penso algumas noites que eu passei, claro, que eu passei dentro de cocheira com o cavalo, ao lado do cavalo, ou caminhando com o cavalo com o soro, com certeza que vocês já passaram por isso também. É engraçado que, no momento, a gente não tá pensando nisso, né, cara? É incrível isso, não é? Eu não tô pensando naquilo. Depois eu penso, cara, mas que noite, que absurdo. Nossa, como cansou e tal. Mas, na hora... Então, por isso que eu falo, às vezes, o seu amor é tão grande pelo bicho, a sua preocupação e tudo, a sua dedicação, que, às vezes, a gente nem presta atenção, que a gente tá num feriado, né, num domingo, num dia que poderia estar com a família, pra cuidar de um cavalo, ou pra dar atenção pro animal que tá precisando. Mas eu acho que isso é porque a gente ama demais o que a gente faz, né? Exatamente, exatamente. É bem por aí. Top. O Rúliozinho tocou num ponto muito interessante, cara, que eu queria até agregar aqui, na questão da prosperidade, né? Principalmente nesse quesito, né, que as pessoas estão nesse assunto do viver bem do cavalo. É muito importante também a pessoa entender essa questão da prosperidade, né? E eu aprendi que prosperidade é você ter tudo aquilo que você precisa pra cumprir o seu propósito. O grande desafio, pra não falar problema, é que a grande maioria da sociedade, elas vivem sem propósito, eles vivem no automático, vivem pra comer, beber, dormir, esperar a morte chegar. Mas você, profissional do cavalo, tem mil maneiras de você descobrir o seu propósito, e aí, com certeza, a palavra prosperidade vai começar a fazer muito mais sentido. Exatamente. Exatamente. Cara, é uma das primeiras coisas que a gente aborda, né, das primeiras aulas do Método Rock, porque eu acho que é difícil você aguentar qualquer tipo de negócio, né, você ser empreendedor em qualquer área, sendo o tanto que exige hoje da gente, né, se você não tiver um propósito bem definido. Quando você tem um propósito bem definido, e eu acho que muitas vezes, mesmo quando você tá na dificuldade, se o teu propósito é bem definido e você sabe que você está no caminho, então isso já é viver bem, né, quando você pode estar na dificuldade, mas você sabe que você tá indo pra onde você foi chamado, pra onde é o teu propósito, eu acho que você já tá vivendo bem, né, o ruim é quando você tá, às vezes você tá muito bem, mas fora do seu propósito, aí você desconecta e você não faz sentido nem se você estiver ganhando dinheiro, tá? Então isso, né, pra quem chega em alguns lugares da carreira, muitas vezes percebe, tanto que tem muitos artistas milionários de cinema e tudo, que acabam até tirando a própria vida porque não tem mais sentido a vida, então é por isso que eu acho muito importante essa questão do propósito, acho que muito bem colocado pelo Du e pelo Luizinho aí. Beleza? Na segunda-feira, Eduardo, quando o Eduardo, o Ricardo, só pra terminar aqui rapidinho, da parte de propósito, a gente vai falar com você sobre bastante coisa, né, uma aluna falou, Luiz, na chamada que você fez na segunda, você falou a diferença quando o seu objetivo deixou de ser propósito. Não é a mesma coisa? Objetivo e propósito? Eu falei, não, não é. Quando eu entrei aqui, eu entrei por causa de um cavalo que meu pai vendeu, eu vim parar aqui dentro, eu vim trabalhar 23 anos atrás, 24 anos atrás, agosto de 99, primeiro dia que eu pisei aqui, por causa de um cavalo que meu pai vendia, eu vim parar aqui dentro. Eu vim trabalhar por dia, eu vim por 160 reais. Aí, quando eu tive a oportunidade de estar aqui dentro, eu falei, pô, tô dentro de uma universidade, comecei a ver provas oficiais, porque até então, como o Eduardo falou, eu participava muito de provas do cavalo crioulo, provas funcional, uma coisa menor aqui na região. Então, quando eu ouvi falar com a Admir, provas oficiais e tal, eu comecei a pensar, putz, eu quero ter um rancho pra mim. Aí, eu tracei um objetivo. Aí, eu falei, ó, primeiro eu preciso me especializar, fazer curso de especialização, fiz bastante curso de rédeas, objetivo. E um dia eu vou ter um rancho. Nem imaginava que o próprio rancho que eu entra aí trabalhando por 160 reais, um dia poderia ser meu no sentido, eu arrendo, né? Então, é um objetivo. E aonde começou a ficar claro pra mim que meu objetivo deixou de ser propósito? Então, eu teria que ter uma empresa, eu teria que ter funcionário, eu teria que ter cliente pra poder pagar as contas, é um objetivo. Eu tenho que ter remuneração, é um objetivo. É um objetivo. Ter uma remuneração é um objetivo. E quando eu comecei a me preocupar em servir as pessoas, né? Servir as pessoas e dar mais do que eu estava ali. Por exemplo, se eu cobro um passeio, eu estou cobrando por esse passeio, essa remuneração que eu vou ter pelo passeio vai ajudar o pagar a ração daquele cavalo, o arraigamento daquele cavalo, o profissional, o monitor que está acompanhando aquele passeio. Então, eu preciso ter receita pra repagar os custos da minha empresa. Mas o que eu posso dar a mais por essa pessoa que está pagando pelo passeio? É um tempo de qualidade, ouvir, trocar uma ideia, porque às vezes a pessoa quer um lugar pra desabafar. Eu tenho funcionários aqui, colaboradores, e eu tenho colaboradores aqui que estão sendo inseridos na sociedade. Eu tenho um menino que é tratador meu, por exemplo, que é até bacana, quando tiver a oportunidade de fazer o consultório dele, eu comecei a pensar em como poder ajudar aquele moleque e integrar ele no meu grupo operacional. Até que eu tive a oportunidade de inserir como tratador no setor meu de escolinha, que é o setor aqui, né? Como é grande, é amplo, o Ricardo tem a oportunidade de ver. E ele virou seu meu tratador, me auxilia com os cavalo de escolinha. Então, a mãe dele depois chegou em mim e falou, nossa, Luiz, ele não tem... Ele tem dificuldade pra falar. Ele é mudo, né? Praticamente mudo. Então, ele fala uma palavra em outra, é mais por gesto. E ele está algum problema de obesidade. A mãe dele, toda vez que me encontra, que vem aqui no final de semana comer um pastel com ele, toda folga dele é todo domingo. Ela me agradece. Nossa, Luiz, ele emagreceu, perdeu peso. Ele está aprendendo cada vez mais a falar uma palavrinha ou outra. Eu comecei a dar aula por ele uma vez por semana, fora do horário de trabalho. E ele participa da categoria para atleta. Então, eu amava. Então, quando eu comecei a observar e ver que a minha profissão pode dar algo a mais do que receber pelo dinheiro, pela remuneração, eu vi que o meu objetivo começou a se transformar num propósito, que é ajudar as pessoas através do meu trabalho. Então, ficou bem claro para mim quando eu comecei a distinguir o que é objetivo e o que é propósito. E a partir do momento que você tem um propósito definido, e que você realmente, de coração, está disposto a se doar e ajudar as pessoas através do que você faz, eu acredito cegamente que qualquer coisa que você escolher na vida vai dar errado. Qualquer coisa que você escolher. Porque, às vezes, matematicamente, você fala, putz, eu não tenho saída para aquela coisa. Vem alguma coisa, uma luz de algum lugar e... Como é que eu saí disso? Já aconteceu aqui, na minha empresa. Pessoas que... Gestores falam, Luiz, vou te ajudar aí na contabilidade, sapato na prada e tal. E quando pega uma planilha e tal, como é que você saiu disso? Foi Deus. Foi Deus. E aí eu comecei a trelar. Eu tenho um propósito, primeiro, que é ajudar as pessoas. Então, as coisas começam a ficar abençoadas. E quando você acha que não vai dar, dá. E as coisas vão acontecendo. Ô, Luiz, quando que virou essa chave? Não sei se aconteceu assim com você também, mas eu percebo muito isso e aconteceu isso comigo. Quando eu decidi viver do cavalo, e eu era apaixonado por cavalo, eu focava muito no cavalo. Treinar cavalo e aprender a treinar cavalo. E eu nunca... Eu não tinha essa... Eu não tinha essa vontade de ajudar pessoas. E você falou isso agora. E a gente sabe que você tem isso no seu propósito. E eu acredito que depois que eu aprendi isso, é que a minha vida mudou muito. E você, quando virou essa chave? Quando que você parou com aquela história? Não, quero só aprender sobre o cavalo. E aí você viu que é muito mais sobre pessoas do que sobre cavalos. Quando que virou essa chave na sua cabeça, cara? Na verdade, isso eu já tenho hoje, na fase adulta, principalmente depois que eu fizer aqui dentro. Muitas coisas foram ficando mais claras pra mim, mas que já me acompanhava desde criança, viu, Ricardo? Hoje, por exemplo, eu costumo dizer que a minha maior virtude era a minha maior deficiência, o maior defeito. Desde criança, eu sempre fui uma criança muito medrosa. E o meu pai, às vezes, quando não tinha muita paciência, né, porque ele era meio chucrão, meio sertanejão, ele catava com o braço, dava um pontapé pra minha bunda, eu saía, assim, um metro no alto, assim, ó, caí no chão, assim, soma na minha frente, moleque, mole, não sei o quê. E chamava o meu irmão gordo, que era um ano mais baixo que eu. Vem repassar a escalada pra mim, gordo, e o gordo não tava com gosto. Chegava pessoas em casa, eu me borrava todo, porque eu tinha medo. E eu sempre procurava a forma mais fácil de fazer as coisas, porque eu não tinha facilidade de fazer como meu irmão fazia, da forma braçal, sabe, que a gente não pega pra capar. E hoje eu vi que a minha deficiência, o ser mole, como meu pai falava, aquela dificuldade que eu tinha, se tornou minha virtude. Porque hoje, por exemplo, eu vou treinar um cavalo, eu tento deixar esse cavalo mais fácil possível pra mim, porque eu não sou um cara velhidoso, que faz aquelas artimães em cima, aqueles malabarismos, sabe? O cavalo tem que estar leve, tem que virar solto. Hoje é o cavalo que vale muito dinheiro pro amador. E onde virou essa chavinha minha foi quando eu pisei aqui pela primeira vez. Dia a dia que eu fui ficando aqui nessa universidade. Por conta do quê? Network. Eu comecei a ter contato com pessoas estudadas, intelectuais, e elas foram abrindo a minha mente. E aí eu comecei a entender, e ficou claro pra mim, lá atrás, de 22 anos, a partir do momento que eu pisei aqui. E quando a pessoa fala assim, ah, eu trabalho no ramo de reciclagem, eu trabalho com lixo, não, eu trabalho com pessoa. Quem tem produto de lixo? Ah, eu treino cavalo. Trabalho com pessoas. Quem que é dono de cavalo? Ah, não, eu faço fotografia. Quem te contrata? Então eu comecei a entender que se eu não me aprendesse, cada vez mais, me relacionar com as pessoas, praticar resiliência. Às vezes tem uma pessoa que, meu santo, não bate com ela. Mas se ela tá no meu ambiente de trabalho, eu tenho que me adequar e entender que aquela pessoa foi criada num outro ambiente, tem outros costumes, tem outra personalidade, mas que ela é importante na minha vida. Mesmo quando eu achar que ela tá me atrapalhando. Não, ela tá me treinando a lidar com pessoas difíceis. Então, no primeiro dia que eu pisei aqui, agosto de 99, todos os dias eu fui, aos poucos, antes de entrar numa faculdade. Eu entrei e comecei a fazer administração. Sabe por que eu treino aqui? Porque a minha matrícula? Aos seis meses? Porque começou o trabalho de grupo, computador. Fala pra mim, não, computador, eu vou na tomada. E eu comecei a fazer administração porque eu queria ser empresário. Saí frustrado, nessa fase, tranquei minha matrícula. E hoje eu tava no centro de treinamento. Eu falo assim, porque quem entende administração, quando a gente fala faturamento bruto, não é o que entra no bolso do patrão. Certo? Eu peguei um centro, quando eu aloguei pela primeira vez aqui, o faturamento anual bruto era em torno de 450 a 500 mil reais por ano. Hoje, o meu faturamento bruto é mais de 1 milhão e 200 anos. O líquido não chega a 10% anual. Quando eu falo bruto, eu falo, é, o que entra é, eu tenho as contas pra pagar, né? Fornecedores, colaboradores, variáveis, que acontece muito, quem tem empresa sabe disso. Faz um planejamento, uma planilha, nossa, esse mês tá redondo. Então, quem é do 9,5, pra ficar fácil de entender, estoura um pneu de um trator que não tava na previsão daquela planilha. 3.800 reais o pneu de um trator agrícola. Pneu traseiro. Né? Então, minha chave caiu, ô Ricardo, a partir do momento que eu comecei a entender que 100% da vida da gente se trata sobre pessoas. A profissão é uma coisa que você gosta como atividade, mas, na verdade, é saber que é lidar e interagir com pessoas. Então, minha chavinha virou, foi uma baita, uma história, em agosto de 99, primeiro dia que eu tive a oportunidade de pisar aqui dentro da sua universidade. Perfeito. Ô Luiz, então, assim, uma coisa que a gente percebe, assim, né, que você atribui, e que a gente, né, a gente, no nosso estudo, a gente aprende muito isso, que a questão do ambiente ajuda muito você a crescer, né, e eu acho que você foi pra um ambiente, como você falou, conheceu pessoas, né, de intelecto diferente, coisa, então, o ambiente, com certeza, te ajudou muito nisso, né, Luizinho? Você acha que não? Você acha que, por exemplo, se você tivesse ido mexer com um cavalo, né, num lugar mais distante, num ar, assim, mas que fosse num fundão, coisa e tal? Você acha que o seu crescimento seria o mesmo, intelectual? Eu acho que não diria o ambiente. Eu diria que, assim, não é o ambiente da universidade, tá? Eu diria que é o network que eu tive por nada aqui. Então, eu tenho aqui, dentro de uma universidade, muitas pessoas intelectas. Mas, o ambiente, uma outra coisa que também tá bem clara na minha cabeça, o ambiente quem faz é a gente. Sim. O ambiente quem faz é a gente. Eu, é muito mais, hoje é muito claro pra mim, em meus colaboradores, missionários e mercenários. Vou dar um exemplo. Então, eu tenho 11 colaboradores, sem mencionar nomes, eu te falo que eu tenho 6 na minha cabeça, que se você perguntar de bate-pronto, eu falo missionário. O que é missionário pra mim? Meus colaboradores, funcionários. É aquele cara que se precisar ficar até meia-noite, ele fica, não questiona. E se eu não tiver a iniciativa de dar uma hora extra pra ele, se eu não tiver a iniciativa de dar um agrado pra ele, ele nem pergunta. Pô, é aquele dia que eu fiquei tal horário. E eu tenho colaboradores que se deu 5 horas, você vê que às vezes meia hora, se eu não pegar o pé dele, tá saindo embora. E se ele receber uma proposta de trabalho por 400, 500 reais a mais, ele vai me deixar e vai embora. De 11, eu falo que eu tenho 6 missionários. E, há anos atrás, eu tinha um. E como ficou bem claro pra mim isso, esse que eu tô te falando, todos os meus clientes que aparecem aqui, só elogiam eles. E quando eu estou rodeado deles, cara, que energia positiva, que energia boa. E quando eu não estou presente, é a mesma coisa. Então, as pessoas fazem o ambiente. Então, na verdade, o ambiente que faz é a gente, né? O ambiente que faz é a gente. Então, vou dar um exemplo legal. Vocês estão vendo no fundo aí, ó, essa platilheirinha que tá os troféus. Fui na casa do meu pai e ele recebeu. Minha mãe gosta de cozinhar na lenha, sabe? E eu fui na casa do meu pai. Vou até virar um pouquinho pra vocês verem outra coisa aqui também. Tá vendo esse painel? Uhum. É legal? Top demais. Eu conheço pessoalmente. Na casa do meu pai, eu vou dar ele como exemplo pra mim tentar terminar, matar a pau aqui que eu falei pra vocês. Fui na casa do meu pai, aí viu um monte de lenha lá de pinos, de material de construção, que o pessoal, em obra, mandou pra ele lá pra minha mãe queimar. Conheci, ó, Tila, eu tô tirando, acabaram a obra, e caixa de concreto, tal, tô desmanchando, serve pra você queimar. Quer que eu trago pra você, Tila? Minha mãe. Ah, quero. Cheguei lá, bati o olho, um punhado de trago de pinos, tudo cheio de cimento, tal, e eu reformei uma casinha aqui, que eu aluguei aqui dentro do centro de treinamento, sabe? Virou uma casinha de veraneio. Daí eu olhei praquilo, falei, mãe, já não me dá? Pai, já me dá dor. E eu tenho umas terapias minhas, assim, em paralelo ao cavalo, eu gosto de mexer com madeira. Eu trouxe pra cá, meti lixadeira em tudo, minha esposa me deu uma serrinha tico-tico. Conclusão, aquele monte de lenha, que era pra mim me queimar, virou essas coisas aqui, ó. Eu fiz com a minha própria mão. Então, o que pra alguns era lenha pra queimar, a hora que eu bati o olho naquilo, eu falei, não, eu transformei aquilo. Então, eu vi aquilo. Então, eu tô tentando dar esse exemplo com relação ao ambiente. Então, às vezes, você pode chegar num ambiente pesado, mas se você tiver decidido se quer mudar aquilo, e você trouxer colaboradores que te ajudam com isso, o ambiente é quem faz a gente. Show. E é a forma desse exemplo. Top demais. Top demais. O que a gente trouxe no meu network, a pessoa que tem que ganhar dessa universidade. Top demais. Tem que responder a minha vida, viu, Ricardo? Não, não, não. É que a questão, quando a gente fala de ambiente, de ambiência, uma coisa, né, quando você chega num ambiente que você, vamos dizer assim, você é luz e tem outras luzes junto, as pessoas desenvolvem muito mais rápido, né? Mas é lógico que, como eu sempre falei quando eu tinha esse treinamento, eu sempre falei o seguinte, né? Muita gente comentava comigo assim, que falava assim, pô, Ricardo, aqui o pessoal, a gente não vê o pessoal fofocando, de conversinha fiada, né, de coisinha e tal, em outro lugar que a gente vai ter. Então, é porque eu não faço. Normalmente, eu sempre digo assim, que o líder ali, né, o dono, o arrendatário, enfim, é normalmente dali que sai, que vai sair esse ambiente, né? E aí você vai, porque aí você vai começar a experir as pessoas que não se adequam àquele ambiente e vai começar a atrair as pessoas que gostam daquele tipo de ambiente. Mas quando você está num ambiente propício, por exemplo, aonde você está hoje, se você for ver uma pessoa que vai trabalhar no Aras, lá no fundão, que não recebe pessoas e tal, às vezes ele não tem essa oportunidade de estar, né, com pessoas do nível que alguns ambientes proporcionam, né, até porque às vezes nem recebe, porque não é sem treinamento, aliás, não é sem treinamento, pode ser um Aras, alguma coisa assim, então às vezes a pessoa não tem essa oportunidade de estar cercado, né, desse tipo de gente com mais facilidade, como alguns ambientes como o seu aí proporciona, né, entendeu? Exatamente. Ricardo, queria perguntar aí para a gente poder agradecer alguns parceiros que entraram na live aí, o Tião Pedrosa, o Aécio Paixão, meu sócio aqui no Sublime, um abraço, Juarez, que é método rock, também está aí, doutor Mauro Veterinário, um parceiro que eu conheci essa semana, cara, fantástico, a nossa amiga Ana, que é fono lá, a esposa do Cris está aí, e o nosso parceirão, o Hélio, o Hélio, fisioterapeuta, está aí também, um abraço a todos vocês. Galera, a gente não pode perder a oportunidade, o Luizinho é um mega de um cara, está ensinando muito para a gente, então compartilha essa live com seus amigos, curte aí, e com certeza tem muita gente que está precisando ouvir esse conteúdo. Ô Ricardo, você me dá a liberdade, eu queria fazer uma pergunta para o Luizinho. Manda. Luizinho, eu queria que você contasse para nós aqui quais foram, se for mais de um, o seu grande desafio aí nessa caminhada toda, ao longo dessa construção do treinador, do homem, do empresário, Luizinho. O meu maior desafio, Eduardo, foi e é até hoje. E aí eu atrelo a minha, essa empreitada de desafio, é me tornar cada dia uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Por que que eu estou falando isso? A gente está falando um pouco de desenvolvimento pessoal. Qualquer coisa que a gente escolher fazer na vida, se a gente não for uma melhor pessoa para a gente mesmo, você não consegue dar continuidade no dia seguinte. Então, eu errei bastante na minha vida, tá? Errei bastante na minha vida, sem entrar em detalhes, tanto profissionalmente falando quanto pessoalmente falando. Mas o que me fez melhorar depois dos erros, foi eu dar um tapa na minha cara, reconhecer que eu errei, e usar aquilo como exemplo para mim mesmo, de não repetir aquilo. Então, o meu maior desafio diário é eu ser melhor do que eu fui ontem. E o que eu agradeço todo santo dia, o que eu agradeço todo santo dia, é os meus filhos. Os meus maiores educadores, os meus maiores mentores, são meus filhos, mesmo sendo de menores. A Pietra, com 5 anos, vai fazer 6, e o José, que tem 11 meses só. Porque quantas vezes eu penso em fazer algo teoricamente errado? Vou dar um exemplo. Eu sou humano, como você também é. E, por exemplo, às vezes eu estou com um momento que eu estou nervoso, e o cavalo me tirou do sério. A hora que eu vou ser mais invasivo com aquele cavalo, na hora vem o questionamento. Pera lá, você tentou todos os seus argumentos? Se a Pietra visse isso, você acha que ela ia ficar contente de vez? Na hora, rapaz, eu volto para trás. Eu estou andando aqui no CT. Às vezes eu passei a 100 metros de uma garrafinha, e fica na minha cabeça, eu não peguei aquela garrafinha no chão. Eu não peguei aquela garrafinha no chão. Eu volto 100 metros para trás e pego. Porque daí eu lembro. O José vai estar comigo, vai jogar para fora do carro. E aí, como é que eu vou falar para o meu filho? Então, estou dando pequenos exemplos, mas eu estou no geral. O meu maior desafio da minha vida hoje não é ser recordista mundial, como é uma coisa que eu almejo. Não é eu ter uma empresa redonda e chegar e falar assim, eu não tenho defeito nenhum na minha empresa, porque tem muitos aqui. Eu já perdi bastante mente por coisas pequenas. E essas coisas pequenas hoje, eu já não repito, vão ter coisas que vão acontecer, porque eu dependo de colaboradores, eu dependo de terceiros. Uma coisa era eu, com uma unchilinha nas costas, há 22 anos atrás ganhando R$ 130, o Luizinho do Baiano, lá dos Freitas, transformar o Luizinho da Univap. O Luizinho da Univap passou a ser o Luizinho do Mineiro, que é o gestor anterior a mim. O Luizinho, Luiz Fabiano, depois de um cavalo que foi divisor de água na minha vida, profissionalmente falando, o Baruque, passou a se tornar o Luiz Fabiano Veloso. E hoje, olha pra você ver, Luizinho do Baiano, que é meu pai, Luizinho da Univap, depois Luizinho do Mineiro, com o Baruque, eu me tornei Luiz Fabiano Veloso, treinador de cavalo. E todas essas minhas fases da minha vida, então hoje, qualquer coisa que aparecer, que eu, como desafio, abrir uma outra empresa, não sei, migrar daqui, não vai ser maior do que o desafio diário, que eu cada dia tentasse a melhor do que eu fui ontem. isso é o que eu vejo pra mim como desafio. Não sei se você responde só pra pergunta, Du. Top, parabéns, cara. Muito bom. Fantástico. Top, top. Acho que esse é um desafio e uma missão de todo mundo que busca esse crescimento pessoal, né, cara? A gente, depois que a gente aprende a estudar isso, o Du estuda muito isso também, eu também, você, Duizinho, você tem isso nato, né? É uma coisa que a gente não consegue mais parar, né? A gente vai se cobrando e isso vira uma missão, né? A gente nunca vai parar de tentar ser melhor um pouquinho do que ontem, né? Então, parabéns, cara. Isso é... Adorei sua resposta. Você tá de parabéns. Níveis de consciência, né? Parabéns, cara. Muito bom. Luizinho, fala uma coisa pra mim. O que você vê hoje, tá? O que que falta hoje nas pessoas que estão querendo viver do cavalo? O que que eles deveriam buscar mais hoje? Pra onde que você acha que eles estão olhando? Porque hoje a gente vê muita gente, como você, precisando de profissionais bem informados, profissionais competentes e tudo. E do outro lado, a gente vê muitos profissionais procurando emprego. O que que tá acontecendo? O que que o pessoal, assim, que tá buscando viver do cavalo, pra onde eles estão olhando? sendo que tem tanta vaga de emprego pra profissionais preparados. Então, por que que eles estão despreparados? O que que você acha que eles deveriam estar estudando mais? Na sua opinião. Na minha opinião, Ricardo, eu acho que o que falta mais pra melhorar o amigo do cavalo é justamente o que a gente tá vendo aqui, ó. tô com um boné bacana, meu nome virou uma marca, certo? Não são patrocinadores, tá? São colaboradores. Aqui tá os veterinários, o pessoal, que são meus parceiros. São profissionais e eu carrego aqui no meu peito, desde o Ferreiro, meu irmão, o veterinário Douglas, veterinário dentista, quiropraficia. A Praça Douglas. Não são patrocinadores. Nenhum desse nome aqui, ó, me dá dinheiro, tá? Como patrocínio. Só que tá bacana, ó. Olha pra você ver. Você com sua marca aí no boné, o Du aí também com bonézinho bacaninha, né? Nosso Instagram. Resumindo, as pessoas gostam muito da ideia, mas não vivem a ideia. Gostar da ideia é uma coisa, viver a ideia é outra. Luiz Fabiano Veloso, Ípnus Orreiro, o cavalo atual que eu tenho hoje. Um cavalo que não é segredo pra ninguém, sabe, que fora ofertado nele pra mim 500 reais há um ano atrás. E até mencionou. Porque é uma verdade, né? Sem entrar em detalhe quem ofertou e tal. É bonito ver eu entrar na pista todo traiado, com as ligas verdinha, limão lá, que virou uma característica dele. Ele entrar passo a passo, parar na fotocela, dar aquelas passadas bonitas. independente de ganhar ou não, ele é um cavalo que chama atenção, o conjunto chama atenção. Então, todo mundo quer viver aquilo. Nossa, é legal ser treinador, ser competidor. Mas aqui no meu dia a dia, não é difícil você chegar aqui, e às vezes nessa época de chuva, eu tá lá na pista, com uma bota de borracha, no lugar do Marquitexano. Às vezes, minha esposa quer morrer comigo, minha esposa quer morrer comigo. Se faltar um funcionário, eu tenho que tratar, ou eu peguei nessa vez, eu fui descafeno, que o fornecedor vai poder entregar para a nossa manhã, certo? Às vezes, o caminhoneiro tá aí, o cavalo tá com cólica, o proprietário vai acompanhar, vai até o hospital, duas horas de viagem, duas horas da manhã, e eu me decidi, eu vou acompanhar o cavalo até lá, mesmo sabendo que às vezes o cavalo já tá, não sabe, dificilmente vai voltar. Então, eu acho que o que falta para o pessoal hoje em dia é viver um pouquinho mais ideia. Todo mundo gosta da ideia, mas gostar da ideia é uma coisa, viver ela é outra. Um terço, um terço do meu tempo, tomando frente do CT, eu faço o que realmente me dá muito prazer, que é treinar a cavalo. Dois terços do meu tempo, eu tenho que estar fazendo gestão, eu tenho que estar resolvendo problemas. Então, pra mim, não sei se enquadra a sua resposta, da sua pergunta, as pessoas viverem um pouquinho mais a ideia que gostam. Exatamente, cara. E às vezes as pessoas olham muito ali no palco, na hora que você tá no palco, na hora que você tá no Instagram, e aí quando vem viver, aí vê que não tem, aquilo é só um, é tão pequenininho, a hora da apresentação, são poucos segundos que você entra na pista ali com tudo preparadinho, mas ninguém viu a hora que você chegou no caminhão, medicamento que você teve pra fazer em cavalo, tratamento, e passa a noite. Então, assim, aí que a pessoa, na hora que começa a viver, não dá conta, descobre um outro mundo, né? É muito diferente você sonhar, ou ter cavalo como amador, né? final de semana aí, pegar teu cavalo e passear, e você viver do cavalo é totalmente diferente. Luizinho, eu quero chamar a atenção aqui do pessoal pra uma coisa que é difícil a gente ver, né? As pessoas fazerem, e você faz com muita naturalidade, é você falar de valores, né? Isso é muito legal ver, porque no meio do cavalo a gente não vê muita gente falar sobre faturamento, sobre valores. Cara, é muito bacana isso que você faz, tá? Às vezes, algumas pessoas podem falar, não, nossa, o cara tá querendo, não é nada de se mostrar, não é nada disso, gente. É porque a gente, quando a gente é empresário, a gente realmente tem mentalidade de empresário, a gente fala sim, porque tudo gira, no final das contas, acaba girando em torno do dinheiro. Então, pra qualquer tipo de projeto, pra qualquer tipo de coisa, você precisa de parceiros, Até pra você, se você não tiver dinheiro, você precisa de alguém que tenha. Então, né? Esse é um projeto que a gente vai ter logo, logo pra mostrar pra vocês, pra ensinar vocês a fazer. Então, assim, não é que o dinheiro é o mais importante, só que ele é necessário. Então, é difícil a gente ver alguém falando tão abertamente e a gente ver por que o Luizinho fala, porque ele é um grande gestor, né? Ele realmente é um cara que fez a diferença ali no centro de treinamento dele, é uma empresa, então, é muito legal a gente valorizar isso, tá? Isso é pra ser valorizado e não pra muitas vezes a pessoa, nossa, mas por que ele tá falando e tal? É que não é comum no meio do cavalo, mas entre nós, entre os empresários, isso é importantíssimo, né? Como eu fiz no dia que a gente teve o presencial do Método Rock, eu sentei no escritório e o pessoal falou assim, cara, mas da onde que, o que que gera o seu dinheiro? E aí eu mostrei, o meu trabalho é abrir minhas planilhas lá financeiras, pro pessoal entender, porque se não a gente fica aqui, muitas vezes a pessoa não entende da onde vem, como é que a gente faz, como é que a gente trabalha, como é que a gente faz, como é que a gente consegue fazer isso, como é que a gente consegue fazer aquilo, e tudo é, vem de trabalho duro, né? Então é muito importante, ô Luizinho, essa sua clareza, essa sua transparência, pras pessoas realmente entenderem, né? Por trás dos bastidores, todas as dificuldades, e que realmente nós temos, somos baseados em resultado, Tanto pro competidor, como você, você sabe que é pressão o tempo todo, né? Pra você se manter, esses dias eu tava falando com um grande amigo, o Robertinho também, que ele falou, cara, quanto mais você ganha, mais cobrança vem, né? Quanto mais funcionário você tem na sua empresa, mais cobrança você tem também, mais dinheiro você tem que gerar, então é muito importante o pessoal começar a se atentar muito nisso, e entender isso de uma forma muito boa, quando a gente vê um cara que nem você, assim, falando abertamente, viu? Parabéns aí, pelo seu posicionamento, cara. Eu acho que isso é importante também, né, Ricardo, que muita gente do cavalo, gestão é que nem enterro de anão, né, cara? O povo sabe que existe, mas nunca ninguém viu, então é super importante essa fala do mesmo, porque, cara, às vezes o cara se assusta, às vezes o cara julga, justamente porque ele não sabe nada, o Alemã sabe quanto custa um saco de ração, o cara não sabe nada, se falar de faturamento anual, então, o cara fica maluco, porque ele não sabe nem quanto sobra pra ele por mês, ele tá numa roleta danada, no giro, como a gente diz, é uma bagunça, desculpa falar, desprovida de graça, desgraçada, bagunça desgraçada, que aí o cara, quando vê um cara organizado, falando desses valores, se assusta mesmo, né? Exatamente. é muito importante isso aí, muito importante. Quero deixar um abraço ao Rafael, do Desenvolvimento da Galope, que entrou aí na live, e o nosso amigo André Coelho, que acabou de entrar, também lá dos Estados Unidos, abraço André, abraço Rafael. Abraço André. Eu nunca vejo o pessoal entrando. O Rafael é um integrante dos professores que compõem aqui a minha escola, o Desenvolvimento da Galope, a sede do Desenvolvimento da Galope, aqui em casa. Ele é um cara que eu tenho orgulho de ter ele na equipe e um dos professores aqui do seu treinamento, dentro da especialidade dele. Eu acompanho um pouco do trabalho do Rafael, a gente já trocou algumas mensagens pelo WhatsApp, eu não sei nem se ele lembra, eu acompanho um pouco do trabalho dele, é fantástico. Parabéns, Rafael, muito bom. Precisamos trazer o Rafael aqui, Ricardo, qualquer hora, viu? Precisamos mesmo. Já fica aí o convite para ele vir participar da live com a gente. Vai ser um prazer, Rafael. Beleza? Uma live pesada, se vocês conseguirem pôr ele na live de vocês. Não, a gente consegue. Eu vou aí, converso com ele, a gente ajeita ele, né, do para-coxinha para ele aí, no restaurante do Luizinho. Rapaz, a gente ajeita aqui e faz qualquer negócio. A gente tem uma sorte, cara, porque... O que é? Dá um dito para ele do Beatle que você ganha ele. Faz o quê? Dá um disco para ele, um disco original dos Beatles para ele que você ganha ele. Puxa, aí, pronto. Já, já. Pegamos amanhã, então logo, logo, ele vai estar aí. Luizinho, é legal a gente falar sobre isso, né? Porque foi uma surpresa tão grande para mim quando eu soube que você ia se matricular no método rock. e aí eu vejo, cara, que, como eu falei, né, você é um cara que eu admiro tanto, fiquei admirando muito mais ainda agora. Então, cara, aí eu vejo que as pessoas que a gente convida na live são gente, assim, que eu tenho muito para aprender e estão com a gente aqui. Né, Du? A gente dá uma sorte que a gente traz gente de peso porque a gente, né, eles entendem o nosso propósito. Né? A gente tem, sim, como propósito de estar realmente mostrando mesmo o dia a dia de maneira clara, objetiva, sem mimimi, né, para que as pessoas vejam, né, que a gente passa por tudo isso até hoje. Às vezes o cara fala, pô, Ricardo, mas, cara, a gente só Deus sabe o que a gente passa até hoje, né, com problemas, com desafios. A única coisa é que a gente não desiste porque a gente sabe aonde a gente tem que chegar. E muito pelo contrário, a gente usa, a gente quer usar a nossa vida que a gente cometeu êxodo, a gente errou pra caramba, a gente teve dificuldades para alertar vocês para vocês não passarem o que a gente passou. Porque, eu ouvi um cara falando uma vez que a ciência avança por isso, porque os cientistas, o que eles fazem? Eles estudam e anotam. Aí se formam novos cientistas, eles vêm, leem já o que o cara deixou anotado e ele vai dali pra frente. Então, é isso que a gente faz. Uma vez o Eduardo Salgado, finado, Eduardo, que foi um grande parceiro, um treinador enorme de rédeas, ele me falou assim, Ricardo, o que é o curso? A gente se lasca, se lasca, se ferra e passa tudo de mão beijada pra vocês. Eu lembro até hoje, que a gente falou isso há mais de 20 anos atrás, que foi o primeiro curso que eu fiz com ele. Então, nada mais é do que a gente realmente fazer alguma coisa de importante com as coisas que a gente passou na vida. E nada mais importante do que ajudar outras pessoas. É isso que a gente faz aqui. Por isso que às vezes você vê um cara ocupado que nem o Luizinho, o Du também, com uma correria. Às vezes eles me veem viajando e eu falo, por que a gente está aqui? Entendeu? Por isso, porque a gente tem esse propósito. Então, de estar fazendo alguma coisa de boa com o que a vida trouxe pra nós. E que a gente puder ajudar como, acho que foi você que me falou, né, Du? Se uma pessoa que hoje tiver um insight, uma ideia legal que isso vai ajudar pra vida dela, a gente ganhou a noite. E vocês podem achar que é demagogia ou não, mas é o que a gente pensa e é por isso que a gente está aqui. Porque não tem sentido caras que nem o Luizinho, as pessoas que participam com a gente das lives, Mayara, na última live, a Marta, né, Du? A Dalva. A Dalva. A Dalva Marques, ela teve com a gente aí. Então, o que acontece? Não tem sentido pessoas assim, com a agenda tão ocupada, estar com a gente aqui. É porque tem um propósito, a gente compartilha do mesmo propósito, tá? Da mesma missão. Então é isso, Luizinho, você está de parabéns e mais uma vez obrigado. Eu fiz exatamente isso. Um amigo me falou essa frase, é o Marquinhos, Deus não une pessoas, une propósitos. E o Ricardo chama de sorte, eu costumo dizer que é benção e merecimento ou então quando a preparação se encontra com a oportunidade. Então eu acho que Deus vem nos abençoando muito, né, Ricardo? Eu fico muito feliz e agradecido, sou grato a Deus por essa oportunidade e como as pessoas têm nos procurado, como as pessoas têm aceitado os nossos convites, inclusive o Rafael acabou de se manifestar na live aí, ó. Já aceitou o nosso convite aí, mas, cara, é unisclusivamente Deus que abraçou o nosso projeto. E aí automaticamente como a água não mistura com óleo, outras pessoas abençoadas que têm essa mesma linguagem, que têm esse mesmo comprometimento e essa mesma paixão com o cavalo, elas vão chegar, elas já estão chegando. Então a gente fica muito feliz por tudo isso, viu? E, Luizinho, mais uma vez, cara, ter você aqui é motivo... Eu sei que a honra e a glória é toda dele, nosso Senhor Jesus Cristo, mas é motivo de muita honra ter você aqui com a sua história fantástica, tá? Então você que está aí, não perde a oportunidade, compartilha essa live, clica aí, dá um curtir aí e vamos tocar esse trem para frente. Quero agradecer mais uma vez ao Aras Menezes, que é nosso parceiro, meu amigo Russo. Obrigado de coração. Um abraço, obrigado. e vamos que vamos. Logo, logo, nós vamos conhecer pessoalmente em Russo. Pessoal, eu quero, pegando o gancho aqui do que você falou e o Luizinho, eu quero contar para vocês o seguinte, até para ajudar vocês. Muitas vezes, eu fiz uma mentoria onde o cara, ele diz assim, tudo que você, tudo que Deus deixa passar pela sua cabeça, já existe, né? Então, se passou pela tua cabeça, isso é uma coisa boa, já existe, é só você criar. Caio, me dá um exemplo, eu dou, vou dar um exemplo do Luizinho. Luizinho de 20 anos atrás, se a gente, se ele, se eu falasse para ele, se alguém viesse e mostrasse aonde ele chegou hoje, ou se ele falasse, talvez ele já enxergasse, é lógico, ele já começou a enxergar, mas se ele contasse, as pessoas iam achar que ele é lunático, que não existe, por isso que veio o termo lunático, né? São as pessoas que falam coisas assim, que são absurdas para aquela época. Então, veja bem, muitas das principais coisas que eu fiz na minha vida, dependendo das pessoas que eu compartilhei, acharam que eu era um lunático, falam uma bobagem. Então, quando você tiver uma ideia, mas que está dentro do seu coração, que está na sua mente, que você sabe que é uma coisa de Deus, não abandona. Estuda, procura alguém que já fez parecido para te orientar, mas não abandona. Porque o que acontece na minha vida hoje, o que está acontecendo na vida do Luizinho, se a gente falasse isso desde que a gente tenha isso na cabeça, provavelmente ia parecer loucura para um monte de gente. Então, não desiste do seu sonho. O que você tem que fazer é se preparar. Se você precisar aprender sobre administração, você aprende. Se você precisar aprender sobre psicologia, você aprende. Sobre pessoas, você aprende. Sobre comunicação, você aprende. Sobre gestão, você aprende. Mas não desiste, porque tem um caminho. Se alguém fez igual ou já fez parecido, já chegou lá onde você quer, é porque tem um jeito já de fazer. Então, não desiste do seu sonho. Se passou na tua cabeça, está no teu coração. Vá em frente e se prepara no que você precisar e não desiste. Beleza, turma? É isso aí. Mais alguma aí, Edu? O que o homem fez, o outro pode fazer mais e melhor, né? Exatamente. 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 Luizinho, me conta um pouquinho do que, como as pessoas te acham. Pô, eu quero fazer um curso com o Luizinho, eu quero trocar uma ideia com o Luizinho, quero visitar o Luizinho, você recebe o pessoal aí, é fácil te encontrar. Como é que funciona? Fala do seu dia a dia um pouco aí no seu treinamento. A marca meu de comunicação com o público é o Instagram, né? E lá eu disponibilizo meu celular. Então, o pessoal aqui da região tem os alunos meus fixos, né? Na escolinha. Quando eu falo escola, eu tenho mais que tem alunos num todo. Entre empismo clássico, o Rafael, o Vitor Ayala, os professores envolvidos dele, né? A Ana Mélia. Então, eu tenho mais de 100. Mas só do meu segmento Três Tambores, eu tenho 44 alunos hoje, efetivamente. 44 alunos. E tem o pessoal que vem de fora. É uma coisa, um projeto que eu deixei parado, já está há 3 anos que eu no movimento, 2 anos e meio que eu no movimento no meu canal de YouTube. ainda chega clientes por lá, né? Então, eu tenho estrutura para ter os meus alunos convencionais da semana que são o pessoal da região e também tem estrutura para receber o pessoal de fora, como bem, às vezes, com o cavalo para fazer curso comigo fechado uma semana. A distância, as pessoas vêm e fazem o curso uma semana, depois eu mantenho o contato à distância e virei meio que uma mentoria por WhatsApp, por 20 chamadas. Então, eu tenho esse leque de opções. E aqui no meu CT como é bem amplo e é num bairro nobre, já veio pessoa já de Tucano, já veio pessoal de Campinas, de Aguariúna, aqui de São Paulo, já veio pessoal de Ribeirão Preto, aí se hospeda aqui por perto, fica comigo dois dias, três dias, a gente acerta diária, dependendo da quantidade de pessoas que vêm. Então, eu sou aberto a esse leque de opções. Falando do YouTube, é um canal que eu vou mexer e é um trabalho até, um projeto até parecido com o seu, o Ricardo. Tem um outro que já está adiantado e eu estou fazendo coletando material desde o primeiro dia que eu mexi nesse ponto até esse cavalo estar pronto dando marca. E agora, provavelmente que me estiver, eu vou começar a soltar os vídeos desde o primeiro dia que eu mexi nele, até ele estar pronto. E vão ser aí três meses e meio no canal do YouTube. Eu vou jogar de forma gratuita lá. Então, é outro canal que eu vou começar a mexer e explorar para trazer mais pessoas não só da região. Porque o YouTube ele dá um alcance mais nacional, né? E mesmo eu não estando comentando, mesmo eu estando com o meu canal parado, ainda vem bastante pessoas de fora pelo canal do YouTube. Então, são os dois meios que eu consigo atrair as pessoas. Tanto presencialmente, quanto a distância com o socialmento ali. Pessoal, o Instagram do Luizinho é CT Equestre Luiz Fabiano. Isso. Né? Então, para quem não segue o Luizinho, aproveita, começa a seguir. Tem muito conteúdo bacana lá. O Instagram dele está bem legal. Está super legal o Instagram dele. Luizinho, eu queria que você desse uma dica de fácil aplicação para quem está pensando hoje ou está vivendo do cavalo, mas está patinando. Dá uma dica assim que o cara consiga aplicar e que ele vai ter resultado logo. Treinamento ou gestão? Fica a seu critério. Ricardo, aí volta a falar de internet, né? Menos é mais. Fazer coisas fáceis que sejam fáceis para você aplicar e principalmente para quem está do outro lado tentando aprender com você. A gente dá muita importância para as coisas complexas, só que complexo e te distancia do teu objetivo e te distancia um pouquinho dos clientes. Por quê? Porque a maioria dos clientes hoje não vai ter acesso a vir todo dia montar. Então, a dica que eu dou é sempre fazer o mais simples. Menos é mais. O mais simples. A minha base de treinamento. Vamos falar de treinamento. A base de treinamento que eu souberto. Arco, arco reverso e um pouquinho de nada, quase de nada de nuca. eu não atrapalho muito garupa do meu cavalo, porém, eu me preocupo com o meu cavalo apoiado. Só que eu simplifiquei tanto a minha forma de treinar que três exercícios é a base do meu treinamento todo. Se eu tenho controle da frente do meu cavalo, por exemplo, por que eu estou querendo dizer, estou dando exemplo prático do menos é mais. Eu tenho controle da paleta do meu cavalo. O cavalo é diagonal. Se a frente do meu cavalo está para a direita, a traseira tendencialmente vai para a esquerda. Então, se eu tenho na entrada do giro do meu cavalo controle sobre a paleta do meu cavalo e o meu cavalo não pesa e a minha mão não cai para dentro, eu tenho a paleta dele para fora. Sem enmolecer garupa, ele vai posicionar a garupa e vai posicionar bem os pés dos posteriores na entrada do giro para se apoiar para o giro e impulsionar na saída. Então, a dica que eu dou desde gestão até treinamento é simplificar. Menos é mais. Tudo que você faz de forma mais fácil para você fica fácil para a terceira. Eu concordo plenamente, eu acho que quanto mais simples fica para o cavalo mais fácil dele entender e mais fácil fica para você. É simples assim, isso aí eu ouvi do Jango no primeiro curso que eu fiz com ele um dos primeiros que há 20 e tantos anos atrás ele falava deixa simples para o teu cavalo para ficar simples para você também. Ponto final, parabéns. porque a base do treinamento é o cavalo de repetição a pressão a gente estimula o cavalo de repetição e quando ele faz você alivia e olha para você ver como é que é o contraditório teoricamente um cavalo de alta performance ele está trabalhando ele está submetido a um esforço e como é que você vai ter longevidade em um cavalo de esforço? Então imagine você treinando ele com complexidade você mantendo ele com complexidade você competindo dele com complexidade você não tem um cavalo com muito tempo e às vezes você nem consegue construir um cavalo como é que você vai manter? De uma forma mais simples fez o que você quer contra o outro não precisa ficar inventando o modo a gente tem uma tendência a querer complexar as coisas para mostrar para o outro que a gente sabe muito na verdade falou tudo, cara falou tudo perfeito top demais ô Du nós estamos chegando aí no finalzinho da nossa live pois é infelizmente eu tenho bom para a boca nós ficaríamos aqui ficaríamos aqui bem longas mais duas horas aí, né Luizinho? Cara, eu não fiz nem duas das minhas 25 perguntas aqui ainda nunca der tempo né, cara? É Vamos fazer um pimbolinha rapidinho para a gente ver vocês têm pergunta formulada vamos embora Cara, as perguntas são brabas é mais fácil a gente marcar uma outra data com o Luizinho e a gente pegar pegar pegando mesmo, né Ricardo? A gente fez esse propósito de deixar esse gostinho de quero mais e está funcionando às vezes a gente nem percebe já picou um gostinho de quero mais é igual treinar cavalo, né Luizinho? Tem que parar no sucesso não é? Exatamente o segredo da coisa está aí a cereja do bolo está aí não é? Então, cara posso fazer a última aqui? Pode Bom, é uma coisa que eu aplico muito nos meus treinamentos Luizinho porque dentro do meu propósito de treinar pessoas de ajudar pessoas de destravar pessoas uma grande luta comigo é entender que as pessoas hoje elas realmente vivem no automático sem propósito viver único exclusivamente para beber dormir comer esperar a morte chegar e aí muitas das vezes as pessoas puxam a vida eu vejo que elas querem mas às vezes falta alguma coisa e um movimento uma ação uma dinâmica que eu faço muito é quando eu pergunto para elas e é essa pergunta que eu vou falar para você eu sei que com você é diferente mas diferente também vai ser a sua resposta e eu sei que ela vai agregar muito se tudo terminasse amanhã irmão se chegasse a informação aqui agora Luizinho cara deu ruim você tem 24 horas de vida só a minha pergunta para você é o seguinte de tudo que você viveu até aqui dessa jornada maravilhosa que você construiu o que de fato o que de fato valeu a pena qual o sentimento que o Luizinho traz no coração se tudo terminasse hoje se tudo terminasse amanhã Duro vou falar um negócio para você eu falei em particular para o Ricardo para o Balete que tem a ver com meu pai e com minha mãe se tudo terminasse hoje se tudo terminasse hoje eu falei que um dos maiores educadores da minha vida são meus filhos se tudo terminasse hoje foi honrar meu pai e minha mãe meu pai não foi um cara fácil e ele não é um cara fácil o meu pai me ensinou o verdadeiro amor o meu pai eu vou jogar aberto quando eu entrei aqui por 160 reais ele brigava comigo porque eu era o formiguinha de casa eu tinha vergonha e medo de trabalhar montando cavalo com os outros mas para limpar uma baia para cortar capim na beira da estrada eu era o cara que fazia serviço por dois por mim e pelo meu irmão o gordo que dá dois dininhos de altura e se perguntarem para o gordo aí eu vou falar vocês não tem noção o que esse rapaz baixinho fazia por nós dois e meu pai era muito difícil e eu tinha tudo para ser revoltado com meu pai tudo e me implodir eu ficava com raiva ficava bravo me implodir hoje meu pai tentou tirar a vida dele própria há um tempo atrás há duas semanas atrás ele virou meu colaborador ele vem três de semana aqui treinar quatro cavalo para mim uma galaga de um cliente estabelecer um ponto virou uma terapia o que é opcional meu pai nunca falou eu te amo para mim e hoje eu falo pai te amo também te amo meu filho então se tudo terminasse hoje foi honrar meu pai e minha mãe top cara cara eu falei essa semana com o Ricardo a gente fez todo dia de manhã às cinco horas da manhã a gente se reúne e a gente falou exatamente sobre essa situação cara o Ricardo teve a oportunidade de conhecer e conviver um período com o meu pai eu conheço a história do Ricardo com o pai dele e hoje eu sou especialista em princípios milenares ninguém consegue chegar em lugar nenhum ninguém consegue ter resultado na vida ninguém consegue prosperar na vida se não viver na essência o princípio da honra e quem nos ensina o primeiro degrau do princípio da honra é os nossos pais por isso tem um mandamento bíblico que diz honrar pai e mãe parabéns mais uma vez Luizinho cara quem está nessa live tinha que pagar uns cinco mil reais para ouvir as suas palavras cara parabéns viu Deus abençoe paz e prosperidade que eu desejo para o seu coração cara amém Luizinho te agradeço cara do fundo do coração abração para você Deus abençoe a sua família abração para o seu Arnaldo Deus abençoe espero que o dia que o próximo dia que eu esteja eu conheço teu pai quero ver ele treinando quero ver da onde que você aprendeu montar esses treinos aí e cara obrigado se você precisar de mim você sabe que você pode contar e que Deus continue te abençoando cada dia mais cara obrigado eu que agradeço você o Duarte por essa oportunidade e toda vez que me convidarem eu vou fazer questão de participar da live de vocês porque eu aprendo muito com vocês e é o que a gente falou desde o começo da live a gente falou muito pouco de treinamento e é a pergunta que você me fez durante a live na verdade tudo é sobre pessoas né Ricardo e quando eu mencionei na minha chamada segunda-feira que a gente fala sobre desenvolvimento humano e quando eu falo que eu vivo de cavalo vivo com o cavalo e vivo o cavalo muitas dessas coisas que eu falei aqui eu aprendo com o cavalo eu aprendo com o cavalo resiliência respeito controlar a ansiedade eu sou uma pessoa extremamente ansiosa entendeu então é isso então quem tem que agradecer aqui nessa live sou eu a oportunidade do convite de eu me expor de certa forma de promover meu trabalho minha vida mais do que nunca cada vez faz mais sentido esse esbola mais do que técnico de treinamento é uma filosofia de vida pra mim irmão tamo junto você tá de parabéns e sucesso cada dia mais pra você viu du obrigado por tudo tamo junto pessoal quero agradecer a todos vocês abraço pra todos logo logo a gente vai ter novidade vai tá postando aí pra vocês e se você conhece alguém que essa live pode ajudar não esquece de compartilhar com seus amigos que essa live vai ficar gravada aí no instagram oi du nós estamos ficando bom é isso mesmo que eu falei a live vai ficar gravada compartilha aí com seus amigos semana que vem às 20h 27h a gente vai estar aí de novo com um convidado que vai ser muito massa também aguardem a surpresa vai ser muito legal deu trabalho deu um pouco de trabalho pra mim pra ele vir mas ele tem muito a ensinar a gente e acompanha a gente nas redes sociais do Ricardo que tem muita novidade boa por vir aí agradecer mais uma vez ao Aras Menezes que é o nosso parceiro e agradecer a cada um de vocês pela presença Ricardo obrigado pela confiança obrigado pela pela parceria e como eu digo sempre não se esqueça que a vida é dura só pra quem é mole e é isso aí valeu galera vai cuidar do seu cavalo grande abraço e até terça-feira que vem abração obrigado Luizinho fica com Deus abraço a todos aí Luizinho abraço tamo junto valeu tchau